Palavra de Vila Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1º versículos 14 a 20 Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho E passando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens E eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu Estavam na barca, consertando as redes E logo os chamou Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados E partiram, seguindo Jesus Existe o tempo do relógio ou do calendário E existe o tempo carregado da graça de Deus O tempo já se completou Assim Jesus começou a sua pregação da Boa Nova do Evangelho Completando-se o tempo, quer dizer, o plano de Deus se realiza E São Paulo Diz que quando chegou a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher Não é que Deus estivesse contando os dias Não, quando Ele vem Aí que o tempo se completa O tempo se completa Chega a hora de Deus Porque Ele chega Porque Deus vem O tempo já se completou O reino de Deus está próximo De que forma o reino de Deus se aproxima? Não é uma visão correta Ficar pensando assim Ele vai chegar amanhã, depois de amanhã Tanto que Nosso Senhor alertou Para a gente não ficar apavorado com eventuais sinais E de vez em quando aparecem pessoas anunciando O fim do mundo Que vai chegar Um tempo, etc O reino de Deus está próximo É vizinho Mora pertinho da gente O convite O convite é que nós abramos os olhos Prestemos atenção nas realidades do reino de Deus E ao identificar essas realidades do reino de Deus Nós as vivamos Nós nos apaixonemos com elas Nós busquemos os valores do reino de Deus Quando esse reino de Deus acontece Todas as coisas passam para o segundo plano Tanto que aqueles pescadores Que viviam ali em torno do mar da Galileia Recebem um chamado da parte de Jesus E deixam tudo São radicais No seguimento de Nosso Senhor Eles vão atrás de Jesus Sem condições Eles querem ir atrás dele E basta É a coisa mais importante em suas vidas Cada um de nós na própria vocação Precisa descobrir a presença do reino de Deus Apaixonar-se por ele E também Na medida Do chamado de cada um Deixar tudo Para ir atrás de Jesus É a palavra de vida eterna